Flávio Matos, pode entrar meu querido sucesso, bem-vindo, sucesso! Flávio Matos Brasil Olha, o trem vai parar na estação, trazendo o meu coração Que o tempo um dia separou Olha, o trem vai parar na estação, trazendo o meu coração Que cinco anos levou Em BH eu subi Em Valadares desceu, devido a uma forte discussão O maquinista avisou Que a locomotiva do amor Precisava partir Ela seguiu pra Vitória Pra casa da tia Aurora E agora Cinco anos passou E eu Traíras Traíras Em um córrego raso Uma 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 A carta me chegou, três linhas ela colocou, estou voltando meu amor, do Santa Rita eu escutei, o sino do trem não parei, e a estação fui chegar. Do Santa Rita eu escutei, o sino do trem não parei, e a estação fui chegar. Olha, o trem vai parar na estação, trazendo o meu coração, que o tempo um dia separou. Olha, o trem vai parar na estação, trazendo o meu coração, que cinco anos levou. Aplausos para Flávio Matos do Brasil, cantando mais um sucesso, porque ele é sucesso, Flávio Matos. Saí de Minas, meu lugar é Valadares, no quintal do Esperança, meu destino eu não sei. E na bagagem, roupas velhas e surradam a butina, a escolar da caminhada eu comecei. Fui pra BR no sentido Vila Is, a caminhada distorcida, só água e pão levei. Em pouco tempo eu já estava em Caratinga, então veio a tristeza, Valadares eu deixei. Nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, as margens dela eu cresci vendendo chute, servindo meus freguês. Nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, muitas histórias de riqueza da nação passou por mim por mais de vez. E em São Paulo eu venci, ganhei família, Deus me deu duas lindas filhas, dois diplômios eu conquistei. Mas as lembranças perpetuam na minha mente, rio doce, terra quente, Valadares que eu deixei. Trabalhei duro no volante da carreta, que pra muita gente é treta, fé no pai eu dominei. Felicidade eu tenho em cantar minhas rimas, que me traz felicidade e alegria pra vocês. Nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, as margens dela eu cresci vendendo chute pra servir meus freguês. Nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, muitas histórias de riqueza da nação passou por mim por mais de vez. E em São Paulo eu venci, ganhei família, Deus me deu duas lindas filhas, dois diplômios eu conquistei. Mas as lembranças perpetuam na minha mente, rio doce, terra quente, Valadares que eu deixei. Trabalhei duro no volante da carreta, que pra muita gente é treta, fé no pai eu dominei. Felicidade eu tenho em cantar minhas rimas, que me traz felicidade e alegria pra vocês. Nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, as margens dela eu cresci vendendo chute pra servir meus freguês. Nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, as margens dela eu cresci vendendo chute pra servir meus freguês. Nas cento e dezesseis, nas cento e dezesseis, muitas histórias de riqueza da nação passou por mim por mais de vez. Muitas histórias de riqueza da nação passou por mim por mais de vez. Esse é o Flávio Matos, esse é Sucesso, cantando mais um Sucesso! Alô Rio de Janeiro, alô Pernambuco, alô Goiás, alô Brasil! Você chegou, pediu para que eu fosse embora, trancasse a porta e jogasse a chave fora, que em sua vida e no seu coração, não tenho espaço mais. Eu dediquei vinte e cinco anos da minha vida, pensei que fosse o amor da minha vida, Hoje as lágrimas que encharcam seu colchão, Pela certeza do que me fez não tem perdão, Pois trocaste o amor de sua vida, Por uma noite de aventura e traição. Vai atrás daquele que te deu valor, É uma noite quente mesmo sem pudor, Pra você afilando, E estou morando em um novo coração. Amor Vai embora, Você jogou a sua vida fora, Trocando por uma aventura de momento, Trocando por uma aventura de momento, E passageira, Hoje as lágrimas que encharcam seu colchão, Pela certeza do que me fez não tem perdão, Pra você afilando, E estou morando em um novo coração. Amor Pra você afilando, E estou morando em um novo coração. Meu amor Esse é o Flávio Matos, Que neste momento, Vai brindar comigo a chegada do ano novo. Olha só, Flávio Matos hoje, No nosso programa, Feliz ano novo pra você, Flávio. E esse ano, Seja de muitas glórias, E sua música continue tocando, Cada mês mais, Então, Sucesso, Irã, Eu só tenho a agradecer a Deus, Agradecer a esse público maravilhoso, A todos os radialistas, Da mais humilde rádio, Que a minha música, Através da mais humilde, Atravessou fronteiras, Está tocando em outros países, Eu estou muito grato, A todos os radialistas, A todos os apresentadores, Que me deram oportunidade, Esse ano, E, Pra fazer um fechamento, De ouro também, A oportunidade que você está me dando, De estar lançando essas músicas aqui, Essas duas músicas, Desespero, E Locomotiva do Amor, As duas, Acabaram de entrar, Numa coletânea, Com grandes nomes, Do cenário nacional, Entre eles, Teodoro e Sampaio, Muito mais aí, Então, Gratidão a Deus, Gratidão a todos vocês, Gratidão Irã, Muito obrigado, Gratidão você por estar conosco, Mais uma vez, E recebam o Trofé Milhares, De dois mil e vinte e dois, Olha que lindo, Vamos apresentar todo mundo, De uma foto, Vamos painar todo mundo, Vamos lá, É, É o especial de ano novo, Que entrega do Troféu, De Milhares, De dois mil e vinte e dois, Obrigado, O Flávio está com seus contatos, Passando, E Deus abençoe você, E vamos brindar mais uma vez, A chegada do ano novo, Feliz ano novo, Galera, Deus abençoe ricamente, A todos vocês, Gratidão sempre, Obrigado, Flávio, O Flávio, Tchau, tchau.